Tá aí um novo trailer de Mulher Hulk, defensora de heróis, que abre as possibilidades pra muitas teorias interessantes e mostra a origem da personagem. Vamos assistir aqui, eu vou dar play e nós já vamos começar a reagir a tudo. Vambora, vambora. Play! Olha aí, o pessoal chamando Mulher Hulk, Mulher Hulk! Uá! Esse é o trailer de bastidores. Já começa a mostrar um pouquinho ali de trás das cenas e vai mostrar a origem dela, que a gente já vai analisando de cara. Vambora. Olha aí. A atriz, a Tatiana Maslany, tá explicando que a Jennifer Walters é uma advogada que acidentalmente entra em contato com o sangue do Hulk. Ela acidentalmente entra em contato com o sangue do Hulk e isso não é uma coisa que ela gosta muito. Porque ela estudou tanto pra se tornar uma advogada e de repente ela entra em contato com o sangue do Hulk e ganha poderes e meio que tem responsabilidades heróicas agora, né? Isso é um problema pra ela, né? Mas essas novas imagens aqui são muito interessantes. Nós vemos essas imagens aqui do momento do acidente onde ela ganha os poderes. Olha aqui, o acidente de carro e ela deitada do lado do primo dela, o Bruce Banner. Aparentemente ela tirou o Bruce de dentro do carro, enfim. Olha aqui um corte no braço dela, onde ela entrou em contato com o sangue do Bruce. Isso é diferente, ligeiramente diferente da história em quadrinhos. Porque nos quadrinhos a Jennifer Walter se acidentou e o Bruce fez uma transfusão de sangue pra ela. Aqui, aparentemente, essa troca de sangue vai ser totalmente acidental, né? Ela vai entrar em contato com o sangue dele. E aí ela já vai despertar os poderes. Isso aqui é interessante por várias questões, né? O Bruce, ele não vai, já é uma pista interessante, porque o Bruce ele não vai de livre e espontânea vontade querer dar o sangue pra ela. Isso aí já é uma questão interessante. E nós vamos ver, através desse trailer e do trailer da Comic Con, algumas pistazinhas de que o Bruce não está assim inteiramente confortável com essa situação da prima dele estar com esses superpoderes, essa superforça, ter se tornado uma Hulk, vamos dizer assim. E isso que vai desenvolver uma teoria bem interessante sobre o Hulk voltar a ser vilão. Vamos ver se você concorda, eu vou falar sobre isso lá pro final do vídeo, tá? Mas, enfim, outra coisa interessante que eu queria comentar, já dessa cena aqui também, é que o Bruce Banner tá aqui com essa tipóia, que é a tipóia que ele apareceu usando, né? Com o braço machucado e tal, nasce na pós-créditos de Shang-Chi. Indicando que isso aqui, esse acidente e tudo mais, aconteceu depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato. Porque foi nos acontecimentos de Vingadores Ultimato que o Bruce Banner, transformado no Hulk, ficou com o braço ferido por ter usado a manopla do infinito. E daí, nós vimos na cena pós-créditos do Hulk que, aparentemente, ele se destransformou de Hulk e passou a usar essa tipóia pra, tipo, curar o braço. Então, uma teoria que circulava aí de que a mulher Hulk apareceu no período do Bleep, não se sustenta. Ela realmente surgiu depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato porque essa tipóia aqui no braço do Bruce Banner é uma confirmação de que esse acontecimento, esse acidente que deu os poderes a Jennifer Walters é depois de Vingadores Ultimato. Vamos continuar vendo aqui esse teaser aqui de bastidores. Ele dando um apoiozinho, né? Tem uma coisa muito, o Kevin Feige falando, tem uma coisa muito legal sobre uma mulher alta numa corte, né? E isso aqui já dá um clima pra gente de que a série não vai começar mostrando, ah, tipo, a mulher Hulk descobrindo seus poderes aos poucos, já vai jogar a gente no meio da história, já. Ela com os poderes, exercendo a sua prática de lei e tudo mais. Olha aí, a gangue da demolição e ela achando engraçada a situação. Essa ceninha a gente já tinha visto lá. O cubo ali. Misturar séries de advogado com uma história de super-heróis. O Wong chegando aqui. Você vê que o Wong tá chegando aqui num lugar que tem um microfonezinho, né? Será que aí, tipo, vai dar um depoimento, uma parada assim? Ao mesmo tempo, parece, esse lugar aqui parece que é é o lugar onde tá o Blomsky também. Ó. O Hulk dando aquela palminha dele. treinando a mulher Hulk, né? E nesse treino, eu, pelo menos, percebo algumas pistas de que o Hulk pode tá criando um ressentimento ali sobre a prima, sobre a Jennifer Walters, que pode despertar um lado vilanesco dele de novo. De novo assim, né? Porque eu quero ver... Nós queremos ver o Hulk descontrolado de novo, né? Aquele que destrói tudo e tudo mais. O Emil Blomsky aqui, que é o abominável. Ó, Titânia. Titânia que provavelmente vai ser a grande vilã dessa temporada. Mark Ruffalo. A roteirista falando sobre como a Tatiana Maslany, a mulher Hulk, né? No caso, nos quadrinhos, ela quebra a quarta parede, né? Ou seja, fala com o leitor. E aí, na série, a mulher Hulk, nós já vimos em trailers, que vai fazer isso também, né? A atriz falando que... Ah, não quer que a gente pense que a série vai ser uma dessas séries que vão... Todo episódio vai ter uma participação especial. Ela não quer que a gente pense que vai ser uma dessas séries comuns assim. Apesar de que tem o Bruce... E o Blomsky... E o Blomsky... E o Wong... E tem também um Demolidor, que ela não menciona aí, né? Mas beleza. Olha aí. A diretora fala aí que ela passou tanto tempo estudando pra ser uma advogada, e essa ideia de ser uma super-heroína agora não é uma coisa que interessa tanto ela. Olha aí. E aí já começa a rolar um conflito. Ela com esse lance de que ela só quer continuar sendo uma advogada normal, e o Bruce falando... Não tem esse lance de você voltar a ser o que você era antes. Mas a sua vida não mudou agora. Sua vida é diferente. Então vai ser desenvolvido esse conflito. Olha o Kevin Feige falando que isso vai expandir o que uma produção da Marvel vai ser. É. Olha aqui. Esses personagens aqui são algumas... Algumas participações especiais também, né? O Homem Sapo aqui. O Wong em outro lugar. Isso aqui é provavelmente um mago que o Wong deve enfrentar em alguns episódios, né? Isso aqui é uma criatura mágica também que o Wong deve enfrentar. E a Mulher Hulk dando aquele tapa, né? Que o Hulk deu anteriormente. Esse novo trailer mostrou algumas cenas inéditas e interessantes. Mas a ideia de que o Hulk pode ficar descontrolado e quem sabe adotar uma postura vilanesca, acho que também é reforçado pelo trailer da Comic Con. Vamos analisar ele aqui rapidinho e ver como ele pode apontar isso também. Já se inscreve e ativa as notificações para me dar uma força. Fazer parte da família Loki, adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Posso contar com você? Se inscreve aí. Meu muito obrigado por você que já faz parte da família Loki. Vamos lá. Essa trilha da Comic Con já começa com esse... Esse susto aí. Esse conflitozinho entre os dois personagens é, lógico, um pouco de alívio cômico, né? Na série, lógico. Mas pode ser o início de conflito entre os dois. Ó, o Hulk joga uma pedra. E a mulher Hulk consegue jogar a pedra mais longe que ele. A cara do Hulk. Tipo, sai pra lá, né? E aí ele ensinando a parada pra ela. Ah, você tem que usar roupa de elastano, não sei o quê. Ele ensinando ela a ter equilíbrio. Ela com um mega equilíbrio ali. E a cara dele de frustrado. A cara dele de frustrado. Olha a cara desse Hulk. A cara do Hulk que vai perder as estribeiras. Tipo, como assim? Essa mulher acabou de chegar agora. Já tá... Acabou de entrar no ônibus. Já quer sentar na janela, pô? Assim mesmo? Então, é... O Hulk tá caminhando por esse caminho. E no fim... Eu vou comentar uma parada que você... Vamos ver se você, Loki, você vai concordar ou não. Então... Eu claramente tô dominando todas essas coisas. Exatamente. Uma parada. Que o Hulk do Bruce Banner demorou, sabe? Anos pra dominar. E a mulher Hulk tá... Tá dominando muito fácil. Por quê? Por que que o Hulk inteligente não faz essas coisas com tanta facilidade? E aí, ele fala aqui. Ah, se você quer voltar a ser advogada, ele respeita. Mas ela sabe que... Ele não quer dizer isso. Ele não respeita de verdade, né? Ele finge que apoia. Ele finge que aceita. Mas não aceita. Nós vimos ali, né? No outro teaser... Que... Ah... Ele ligou, né? Apoiando. Pô, esse negócio de... Mulher Hulk, defensora de heróis. Isso aí pode pegar e tal. Mas pode ser assim... Um falso apoiar, né? Um falso apoiar. Vamos ver. Ó, esse aqui é o Homem Sapo pulando. Nos quadrinhos, ele só consegue dar pulos muito altos com esse traje dele. Talvez, no UCM, adaptem ele pra voar de fato, né? Mais e mais super-humanos excêntricos estão se revelando. Aqui esse... Esse tipo um duende, né? Um ser mágico. E o Cubo vai lançar uma divisão... Específica pra esses seres. E a mulher Hulk, como advogada, vai liderar essa divisão. E o Emil Blomsky tá lá. Outro ponto que pode crescer esse atrito entre o Hulk e a mulher Hulk. A mulher Hulk vai defender o Emil Blomsky. O Emil Blomsky que já entrou em conflito com o Bruce Banner, né? Com o Hulk. Foi o vilão do... Primeiro filme do Hulk, pô. Então, será que o Hulk vai estar realmente totalmente boa sobre essa situação? Ou ele vai guardar um rancorzinho aí? Aí, chega a Titânia ali. E aí... Enfim, ela tem que se transformar pra conter essa super-humana que aparece aí do nada. E vira um hit em redes sociais por causa disso. Wong aparecendo. Bacana aí. Mais uma participação especial. E, ó... O mago. Que provavelmente é... É o problema que o Wong tá enfrentando aí. E vai precisar da ajuda da mulher Hulk. Olha aqui. Você vê que o Wong tá aqui no mesmo lugar que o Emil Blomsky, né? Tá no mesmo lugar que o Abominável. E nós vimos que o Wong e o Abominável, eles têm uma relação, né? Eles apareceram juntos e interagindo no filme do Shang-Chi. Tá, essa piadinha aí é boa, né? Pronto, a mulher Hulk é uma super-heroína e tudo mais. Ela com o Hulk... Vai ter vários momentinhos engraçados nessa série, né? Olha aí. O Hulk comentando. Eu estou com inveja? Estou com ciúmes? É isso que eu estou sentindo? É porque o Hulk fala... Am I jealous? Jealous pode ser ciúme ou... Ou... Ou inveja, dependendo da circunstância. Ela mostra o dedo do meio pra ele. Então, essa situação toda, acho que pode levar pra construir um Hulk meio que vilão descontrolado de novo. Por quê? Muitas pessoas têm reclamado que o Hulk, desde que apareceu como Hulk inteligente em Vingadores Ultimato, ficou meio fracote, né? O Hulk de Vingadores Ultimato é meio fracote em comparação com o Hulk em outros filmes. Por quê? Talvez. Talvez esse lance do Hulk estar inteligente, estar dividindo o corpo ali com o Bruce Banner tenha limitado as capacidades físicas do Hulk puro. Aquele Hulk descontrolado por a fúria e tal. Porque o Hulk, nos quadrinhos, geralmente, ele é escrito... Lógico, depende do roteirista, né? Que está contando a história. Mas ele, geralmente, é descrito como quanto mais raivoso, quanto mais ira, mais poderoso ele fica. E esse Hulk controlado, sabe? Super fazendo... Praticando equilíbrio e tudo mais. Ele não controla tanta... Tanta... Ele não tem tanta raiva, assim, pra crescer a força dele. Então, isso pode estar limitando o Hulk. Pode ser exatamente por isso que a mulher Hulk é tão mais poderosa, aparece tão mais poderosa que o Hulk aqui nesses trailers. Porque a força da mulher Hulk talvez seja apresentada, seja desenvolvida de uma outra forma no UCM. E o Hulk, vendo isso tudo, no final da série da mulher Hulk, talvez tente desenvolver experimentos em si próprio pra se desenvolver, pra recuperar mais da sua força original. E isso deixa ele descontrolado de novo. Por que que eu falo isso? Se você pensar pra onde o Hulk vai no UCM, não tem muito lugar, sabe? Pra onde que o Hulk vai no UCM agora, gente? Por quê? O Hulk agora tá inteligente, né? Então, assim, o grande problema dele era ser descontrolado. Mas agora ele tá inteligente. Quais são os caminhos que ele pode ir? Ficar mais poderoso e ficar menos poderoso, ficar só de coadjuvante da mulher Hulk? O que que eles vão fazer com o Hulk? E a minha aposta é que o único caminho que poderiam tomar pro Hulk, sem deixar ele de lado completamente, porque se deixarem ele assim, inteligente, fracote em comparação com a mulher Hulk, o único caminho que poderiam tomar com ele é deixar ele mais poderoso e raivoso e até meio vilonesco, de certa forma, no UCM. que é um caminho que já foi explorado nos quadrinhos com o Hulk, como o maestro, por exemplo, que seria um Hulk mais velho, vindo do futuro, de uma realidade pós-apocalíptica e tudo mais, ou um Hulk meio terror mesmo, onde o Hulk se separa em sua consciência do Bruce Banner e fica um Hulk monstraço, assim. Então, mesmo que o Hulk não seja o grande vilão da série da mulher Hulk, os acontecimentos da série da mulher Hulk podem liberar um lado vilanesco desse Hulk bonzinho que a gente conhece. Porque o Hulk ficar meio inútil, igual ele tá assim no UCM agora, meio que não dá, né? Não tem destino, não tem futuro pro Hulk assim no UCM. Esse personagem tem que se transformar de alguma forma. Comenta aqui o que você acha, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.